Olá, boa noite! Boa noite! Arquidiocese de São Paulo realiza festival para promover vocações. Começam amanhã na Diocese de Santo Amaro as celebrações do centenário de nascimento do fundador dos salvistas. Trabalhos no Congresso Nacional devem seguir com poucas sessões até o fim das eleições de outubro. Libertação da mente ansiosa. Profissionais da saúde participam de acampamento na Canção Nova com abordagem à ansiedade. E na série Evocações, a história de religiosos que vieram ao Brasil em missão. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vinda e da esperança. O Papa Francisco enviou mensagem ao Bispo de Rimini, na Itália, por ocasião do encontro para amizade entre os povos. O evento começou na última terça-feira e vai até domingo. A cidade do norte da Itália cediu o encontro que está na 45ª edição com o tema Se não estamos buscando o essencial, então o que estamos buscando? Na abertura, o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, falou sobre a sua missão e o conflito armado no Oriente Médio. O que estou levando à minha comunidade é que não temos uma resposta para esta situação, mas um endereço que é Deus. O Santo Padre enviou ao Bispo de Rimini, Dom Nicolò Anselmi, uma mensagem em que expressou que a riqueza da programação do encontro possa suscitar em muitos a paixão pelo anúncio do Evangelho, fonte de libertação de toda a escravidão. Floresce em seus corações a força que cura e transforma a humanidade. O evento promovido pelo Movimento Católico Comunhão e Libertação tem na programação debates, encontros, conferências, espetáculos de música e arte. Em uma semana lotaram as salas das mostras como nunca havia acontecido. Esta é uma grande oportunidade porque significa relacionar-se com um público atento, ávido e muito exigente. O objetivo do encontro é analisar o mundo e a sociedade contemporânea, buscando elementos de união entre os povos na sua diversidade, com temas que vão do econômico ao político, do religioso ao social. Na organização da conferência, a participação de 3 mil voluntários. Eu faço voluntariado porque é uma ocasião para reunir pessoas e fazer encontros maravilhosos e também para dar uma contribuição a esta grande história que é importante para a minha vida. Os cofundadores da comunidade Canção Nova chegaram hoje ao município angolano de Benguela para dar continuidade aos diálogos pela evangelização por meio do projeto Anuncia-me. As conversas de hoje foram com Dom Antônio Jaca, Bispo da Diocese de Benguela, que acolheu e demonstrou alegria com esta comunhão em Cristo. Como seria maravilhoso, Dom Jaca, que o senhor estivesse, por exemplo, conosco, gravando alguma coisa para ser exibida no Anuncia. A visita também foi de reencontro com um amigo de longa data, Padre Bantu Mendonça. O sacerdote morou na comunidade Canção Nova, estudou comunicação social e hoje é diretor da Rádio Eclésia. Em uma assembleia que tivemos com os diretores da rádio a nível das dioceses de Angola, falamos de uma possibilidade da Canção Nova vir para Angola. E a minha surpresa é que vejo novamente a história sendo recontada e dizer que, afinal, não dá mais para voltar. Benguela é a diocese com mais sacerdotes da Angola. O município também está relacionado ao período de escravidão. Muito interessante também com o Brasil. Relacionado ao povo, a igreja foi construída com pedras para a vida do Brasil, pelos barcos negreiros que voltavam vazios. E para levar o equilíbrio, não se afundar, traziam pedras cheias. E com esse pé se construiu a primeira igreja. E praticamente a primeira e única igreja deste estilo barroco, construída aqui. Nos próximos dois finais de semana, a Arquidiocese de São Paulo promoverá um encontro com o objetivo de despertar vocações na maior cidade do Brasil. É a primeira vez que a capital paulista recebe o VOCFEST, um festival vocacional. Caio e Daniel são seminaristas. E foi pensando em despertar vocações que, com o auxílio de outros colegas e superiores, tiveram a iniciativa de criar um festival vocacional na Arquidiocese de São Paulo. O VOCFEST nasceu entre uma reunião entre os seminaristas, né? Porque é um costume, o terceiro ano da filosofia, organizar uma festa. Nesse ano a gente pensou, por que não fazer algo vocacional? Dar esse despertar, esse chamado, fazer a vontade de Deus nas vidas das pessoas. Fomos rezando, fomos vendo aquilo que Deus ia abrindo as portas, né? E, graças a Deus, aí foram surgindo oportunidades, né? Shows, nossos convidados. O nosso arcebispo de São Paulo, Dom Dílio, nos motivou com o sínodo para que, diante do sínodo, pudéssemos ter uma abertura a esta cultura vocacional. O festival acontece neste final de semana e nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. A ideia é dar oportunidade para mais pessoas participarem e descobrirem suas vocações. Durante os quatro dias de evento, haverá pregações, momentos oracionais, missas, a presença do arcebispo de São Paulo, Dom Adilu Scherer, e de comunidades religiosas, além de shows com Frei Gilson e Padre Juarez de Castro. Quando a gente fala de vocação, a gente fala de um carinho de Deus, porque Deus tem um olhar diferente, né? Quando Ele chama alguém para uma missão, para uma vocação. Então, eu acho muito bonito a Arquidiocese de São Paulo trazer e deixar de maneira muito clara, explícita, que Deus chama as pessoas. Chama para ser pai, chama para ser mãe, constitui família, chama para ser missionário, chama para ser leigo engajado, chama para ser padre. A entrada do VocFest é de graça e não é preciso fazer inscrição. O evento acontecerá no Seminário Santo Curadars, na freguesia do Ó. Vá com a sua família, é importante isso. Vá com a sua família, passe uma tarde agradável ali, né? E é importante mesmo, né? Então, nesse 24, no dia 25, no outro final de semana, esteja aí com a gente, que vai ser muito, muito especial. Nós tenhamos este despertar diante da vida vocacional e diante da própria vida cristã, para que possamos crescer cada vez mais no amor de Cristo. A Diocese de Santo Amaro dará início amanhã às celebrações do centenário de nascimento de padre Gilberto Maria Defina, fundador do Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, Os Salvistas, a história desse servo de Deus, que está a caminho da canonização, você acompanha na reportagem. O servo de Deus, padre Gilberto Maria Defina, ingressou no seminário com apenas 13 anos, onde aprendeu a amar Jesus sacramentado e a Virgem Maria. Por volta de 1980, começou a frequentar a renovação carismática católica. Ele fez a experiência do batismo no Espírito Santo. Ao final da oração, perguntaram se ele estava sentindo alguma coisa, se teve algum sentimento diferente. E ele, muito sincero, disse para elas que não sentiu absolutamente nada. E durante a caminhada, começou a brotar no coração dele um desejo de Deus. Ele começou a orar, a rezar. E quando ele percebeu, ele estava orando em línguas. Fundador da Fraternidade de Jesus Salvador, em 1993, homem cheio de vida, desenvolveu o dom da escuta e docilidade. Essas virtudes o ajudavam a alcançar muitas almas pelo mundo afora. Ele olhava para a pessoa, ele escutava a pessoa com a interesa do seu ser. Porque eu escutar uma pessoa, não é só você sentar e... Não, você tem que, de fato, assumir a vida daquela pessoa, enquanto você está escutando-a. Os salvistas darão início às comemorações do aniversário de 100 anos deste servo de Deus. É uma grande alegria, porque se juntaram a nós, no sábado que vem, outros italianos, né, que vêm da cidade de onde os pais do Padre Gilberto saíram, né? Lá da região da Calábria, que vieram aqui no Brasil. As celebrações do centenário vão começar com a Santa Missa, neste sábado, às 3 da tarde, no Santuário Mãe de Deus, localizado no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Padre Gilberto morreu asfixiado em 5 de dezembro de 2004, exalando santidade e cheio de fé. Uma fé carismática, uma fé expectante, um abandono total à condução de Deus, à providência de Deus. A gente está só esperando o tempo certo para que a igreja confirme isso. Na segunda, voltaremos com novas informações aqui de São Paulo. No próximo bloco, o governo vai enviar ao Congresso proposta para aumentar tributação sobre lucro das empresas. E trabalhos no Congresso devem seguir com poucas sessões até o fim das eleições. Desde o retorno do recesso parlamentar, no início do mês, o Congresso Nacional segue com os corredores vazios. Os parlamentares devem se dedicar às eleições municipais e realizar sessões de forma remota. Nos meses de junho e julho, o Congresso já estava esvaziado. Senadores e deputados foram dispensados para as festas de São João, São Pedro e Santo Antônio. Pelo menos até 30 de agosto, as sessões na Câmara e no Senado serão remotas. Nesta quinta-feira, a sessão para promulgar a proposta de emenda à Constituição que isenta os partidos políticos de penalidades por não cumprimento da cota para candidatura de pessoas pretas e pardas foi esvaziada. Os presidentes das duas casas legislativas foram representados pelo vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira. Declaro promulgada a emenda constitucional número 133 de 2024. Em uma semana com poucas votações na Câmara e no Senado, os corredores que geralmente são lotados de parlamentares e seus assessores foi tomado por turistas que visitam as instalações do Palácio do Congresso Nacional. Pela primeira vez em Brasília, esse turista disse ter gostado do espaço no Congresso. Para ele, a ausência dos parlamentares faz parte da política. Faz parte. Quem está no meio tem que saber dessa história. Já esse outro turista não gostou muito de saber do trabalho remoto feito por deputados e senadores. É prejudicial, apesar que eles têm um trabalho no campo, mas o país não para. Seria interessante que eles estivessem aqui. Essa é a função de cada parlamentar, estar dentro do seu recinto de trabalho e não fora ou remoto. Até o fim das eleições de outubro, os trabalhos no Congresso devem seguir com poucas sessões. Mas a pauta de votações segue repleta de itens importantes, como a regulamentação da reforma tributária e a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Os deputados, nesse momento eleitoral, têm de estar também na base, têm de acompanhar o que está sendo dito, as propostas dos candidatos a prefeito, a vereador. Têm que estar ao lado da população, não só agora, nesse momento eleitoral, mas durante todo o período do seu mandato. Não adianta eles se transformarem em burocratas dentro de Brasília e esquecer a população que o elegeu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo enviará ao Congresso, na próxima semana, uma proposta com ajustes em regras da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Camila. Olá, Mauricéia. Boa noite. Boa noite a todos. De acordo com o Fernando Haddad, o projeto será encaminhado ao Congresso Nacional, junto com a Lei Orçamentária de 2025, que tem prazo de envio até 31 de agosto. O ministro explicou que as correções no JCP e CSLL são medidas mais adequadas, caso seja necessário ajuste na desoneração da folha de pagamento. Ao meu lado está o economista César Bergo, que vai falar pra gente um pouco mais, explicar esse assunto pra gente. Qual o impacto, César, dessas mudanças? O senhor acredita que essas medidas são suficientes pra manter o equilíbrio fiscal? Boa noite. Boa noite. Realmente, as medidas em si não são suficientes, mas elas podem ajudar e contribuir pra que se alcance esse equilíbrio fiscal. A gente sabe que o governo tem várias medidas, né? E uma delas seria essa. Ela não é muito popular, né? Ela vai atingir diretamente as empresas, né? Isso é muito delicado. Não tenha dúvida que o próprio Haddad coloca que é uma medida que vai ser adotada caso as outras medidas não alcancem os objetivos que o próprio STF colocou com relação à desoneração, né? Que teriam que ser medidas que compensassem a perda de R$ 26 bilhões que vai estar com a desoneração da folha de pagamento das empresas. Agora, César, o mercado já reage a essa possível mudança? Não tenho a dúvida que é uma medida difícil. A gente sabe que o Congresso tem lá pessoas que pertencem a esse grupo que está sendo atingido. Vai ser muito debate. E o próprio ministro colocou, assim, com certa delicadeza, né? Que ele vai fazer a proposta, né? Visando o orçamento de 2025, mas ele disse que se não for necessário, não vai ser adotada a medida. Agora, o interessante é que se fala muito, se propõe muito e não entra nada em vigor. Alguma coisa tem que ser feita, porque a previsão de déficit para o ano é de R$ 30 bilhões, né? Com os cortes de R$ 15, tem muito dever para fazer em casa. César, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Eu volto com vocês. Um ótimo fim de semana. Obrigada, Camila. Boa noite. A Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveu um dispositivo autônomo para monitorar o estresse hídrico das plantas, utilizando o balanço energético das folhas como base. A nova tecnologia promete aprimorar a precisão e a assertividade em ações relacionadas ao manejo da irrigação. Um projeto envolvendo a Embrapa, Universidade Federal do Ceará, Instituto Atlântico e 3V3 Tecnologia, vai desenvolver nos próximos anos uma versão comercial do dispositivo. Nós queremos que a pessoa se aproprie dessa tecnologia de uma maneira que, por exemplo, se quebrar uma placa eletrônica, ela não demore 10 anos para mandar buscar outra. O investimento em tecnologias de censureamento oferece uma solução automatizada para a gestão de recursos hídricos, que não só reduz custos e minimiza os impactos ambientais causados pelo desperdício de água, mas também previne os danos associados ao déficit hídrico. De acordo com pesquisadores da Embrapa, a tecnologia faz uso de ferramentas de inteligência artificial para controlar as informações coletadas por meio do censureamento. Embora os impactos da deficiência hídrica no balanço energético dos tecidos foliares sejam conhecidos, o uso de inteligência artificial para identificar padrões e controlar a irrigação é algo inédito. Sensores que permitam você fazer leituras com alta frequência e mandar esses números para um ambiente de nuvem, né? E que você possa colocar vários sensores desses dentro de uma plantação num espaço muito maior. Com informações sobre a temperatura, umidade do ar e incidência de radiação solar, o sistema avalia e determina as necessidades hídricas das plantas. Quando detecta a necessidade de água, ele aciona automaticamente os dispositivos de irrigação. Nós temos que lidar com o futuro e que o recurso água vai ficar cada vez mais raro. Aí que vem essa tecnologia. Na agricultura, a água é um recurso essencial com impacto direto na saúde e produtividade das plantas. Fatores como a escassez de água no solo, condições climáticas adversas ou práticas agrícolas inadequadas podem levar ao estresse hídrico. Então nós queremos dar, não é só um sensor. O que nós queremos dar é uma solução, uma solução tecnológica para o agricultor. Passamos pela onda de calor e no fim de semana, o tempo vira, vai ter novos recordes de baixas temperaturas. As capitais que mais vão sentir são Porto Alegre com mínima de 7 graus, Campo Grande com 12 graus e a capital paulista com a mínima de 14 graus. A frente fria que passa pelo sul do país vai trazer também um alívio, mas também temporais, ventania e possibilidade de granizo. Pode gerar entre sábado e domingo na campanha, região serrana e vales do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. chove a qualquer hora no leste catarinense e nessa área aqui do Paraná. A temperatura cai e o mar vai ficar agitado na região. A massa de ar polar segue em direção ao sudeste e traz umidade para a parte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Entre Minas Gerais e Espírito Santo, o ar vai estar seco e tempo firme em Vitória e Belo Horizonte. Vai ter também queda de temperatura, tanto no sudeste quanto na região centro-oeste, principalmente no extremo sul do Mato Grosso do Sul, como se vê nessa área de cor azulada do mapa, onde pode chover. Com isso, deve melhorar a umidade do ar, mas o tempo segue firme no Distrito Federal e Goiânia. No norte do país, o tempo vai ser bom na faixa sul da região, mas pode chover no Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Nas capitais, o calor continua. E você que vem à Canção Nova para o acampamento no final de semana, vai encontrar o tempo assim. No sábado, faz mínima de 16 graus em Cachoeira Paulista e máxima de 29 graus. Para encerrar, chove em toda a faixa leste aqui da região nordeste, mas pode ter pancadas de chuva do litoral baiano ao Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, tempo firme, sol e calor. Os termômetros marcam mínima de 7 graus em Porto Alegre e 20 graus no Rio de Janeiro e máxima de 35 graus em Cuiabá e 38 graus em Manaus. Os problemas com a saúde mental afetam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Atualmente, a ansiedade e a depressão são consideradas os males do século pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a estimativa da OMS, as doenças afetam mais de 264 milhões de pessoas no mundo. O ritmo acelerado, o estresse e as inquietações com o futuro tem colocado em pauta a ansiedade. As discussões em torno do assunto vêm crescendo nos últimos anos e já ocupa diversos contextos. Mídias digitais, ambiente escolar, trabalho e até indústria cinematográfica. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? A ansiedade é um mecanismo de proteção natural do ser humano. Apresentar um trabalho na escola ou um trabalho naquilo que seja acadêmico causa sim sintomas emocionais e físicos, como aquela sensação de sudorese nas mãos, um pouco de tremor e até um bolo na garganta, parecem que está bem seca. Esses são defesas do corpo. No entanto, quando a situação se torna recorrente e prolongada, pode indicar uma patologia, transtorno de ansiedade. Situação que interfere no cotidiano e bem-estar da pessoa. Preocupação excessiva, quadros como irritabilidade, questões físicas, transtorno de sono, transtornos alimentares, transtorno gastros intestinais. Renata é missionária da comunidade Canção Nova. Em 2021 notou algumas mudanças que poderiam indicar o começo de um problema. Eu percebi que eu estava ficando com falta de sono, nunca fiquei uma noite toda sem dormir, mas demorava a dormir, que eu estava ficando com medo, que eu senti um aperto no meu coração, uma angústia, uma vontade de chorar. A missionária, que já fazia acompanhamento com o psicólogo, buscou o auxílio de um psiquiatra e iniciou o tratamento com medicação. Quando fala em medicação, a gente já não quer tomar, acha que a pessoa tem algum problema mental, só que não é isso, né? Tem um processo químico que nos acompanha, porque nós somos também, né? Ser biológico, que nos ajuda também naquilo que faltava. As doenças psicossomáticas são alvo de preconceitos e estigmas que dificultam a vida das pessoas afetadas. Pensando nisso, Renata levou o tema para as redes sociais. Para dizer, olha, nós somos gente, nós passamos por essa realidade porque nós estamos num mundo que nos afeta, nós temos problemas na nossa família, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Busque manejar a sua vida dentro de um processo onde você tenha pessoas que te ajudam a entender o momento que está passando, busque ter também sua fé sempre como uma ferramenta acessória a esse processo todo e acredite, isso vai passar. Os primeiros peregrinos chegaram à Chácara de Santa Cruz para um fim de semana de libertação da mente ansiosa. O acampamento apresenta caminhos para encontrar a paz em meio à doença declarada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Sombras de medo, do futuro, do que pode acontecer, de tomar decisões, de sair da cama e de conseguir dormir profundamente. A ansiedade consome a autoconfiança e limita o ser humano. Fiquei tratamento com psiquiatras, tomei muito remédio tarja preta, sabe, eu tive mal, achei que eu nunca ia sair dessa fase. Pensamentos acelerados e sensação de morte. Parar por alguns segundos pode ser uma ação quase impossível para a pessoa ansiosa. Você não percebe às vezes que você está ansioso, né? Você começa a ver atitudes que você começa a ter partindo da reação dessa ansiedade que está interna na gente. Em 2023, Libertação da Mente Ansiosa trouxe paz para Cláudia e Antônio, casal de Santos, no litoral de São Paulo. Num acampamento como este, vai complementar nessa ajuda, né? com a lida dentro de casa. Tem que ter a parte médica e a parte espiritual em conjunto para conseguir conviver com o problema de ansiedade. Para o ansioso é difícil encontrar saída e a Canção Nova tem manifestado preocupação com o tema. Na ordem do corpo não dá para você viver num estado constante de preocupação e de não desligar a mente, porque você vai surtar. Eu espero aprender mais, né? E a trabalhar na situação, né? Pois é, esse assunto vai reger o acampamento coordenado pelo padre Adriano Zandoná e é um convite para as pessoas ansiosas encontrarem a paz em meio a tanta agitação nesses tempos. O repórter Matheus Alves está ao vivo no mirante do Santuário do Pai das Misericórdias e traz as informações. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reinaldo. Mauricéia. Uma ótima noite para você que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente continua falando sobre esse assunto, ansiedade, porque este fim de semana tem acampamento aqui na Canção Nova, libertação da mente ansiosa, né? Então a gente traz nesse contexto agora a participação da primeira pregadora deste fim de semana, a Aline, que é psicóloga também, Aline Rodrigues. Aline, explica para a gente como que fica a programação neste fim de semana aqui na Chácara de Santa Cruz, neste acampamento, libertação da mente ansiosa. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Neste fim de semana nós vamos ter pregações com conteúdo científico, mas com um olhar espiritual. Essa é a grande vantagem, essa é a grande diferença que a Canção Nova vai apresentar para todos aqueles, todos os peregrinos, né? Então vai ter a psicologia, vai ter a nutrição, falando sobre os alimentos também ansiogênicos, vai ter a medicina e também momentos de adoração e a Santa Missa. Excelente. Para quem está assistindo o Canção Nova Notícias, pode observar que primeiro entrou uma matéria de Belo Horizonte falando a respeito disso, da ligação com a ciência, dos sintomas. Depois entrou um outro VT que a gente pegou aqui agora à tarde com os peregrinos que chegaram aqui na Chácara de Santa Cruz, o que eles esperam, o que eles vivem nesta situação envolvendo a ansiedade. E a senhora agora explicou isso muito bem. E aí eu faço uma pergunta, quando a mente está ansiosa, senti que fui curado, é hora de abandonar os remédios ou não? Ainda é momento de permanecer com o espírito e a ciência aliados no meu tratamento? Excelente pergunta. E eu vou dar uma notícia não muito boa. A notícia é, ninguém zera a ansiedade, porque a ansiedade ela faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Na chamada apareceu lá um trecho do Divertida Mente. Querendo ou não, todo ser humano tem a ansiedade dentro dele. A grande questão é quando ela está aumentada. Então, se está aumentada, eu preciso tratar e medicar para trazer para o padrão de normalidade. Só que eu nunca posso perder a mão. Eu tenho que ficar ali atento, alimentando a minha espiritualidade, alimentando a minha estrutura psicológica, porque essas duas coisas estão dentro do ser humano. O ser humano, ele não é só espiritualidade ou só psicologia. Ele é tudo isso. Excelente. Obrigado por sua participação aqui conosco no Canção Nova Notícias. Recordando a você que assiste a TV Canção Nova, fim de semana, programação especial, acampamento Libertação da Mente Ansiosa. E daqui a pouco, logo mais às oito da noite, a missa de abertura do acampamento, presidida pelo padre Adriano Zondoná, aqui do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você, bom fim de semana, Matheus. Neste mês vocacional, seguimos com reflexões sobre o tema que faz abordagem a diversas faces da igreja. Veja o que foi preparado para o repórter Canção Nova deste domingo. Olá, boa noite. No repórter Canção Nova deste domingo, um programa especial dedicado às vocações. Você vai conhecer as histórias de religiosos e leigos, que em diversas frentes de missão, doam a vida para anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Nossa equipe acompanhou turmas de catequese, ministros da comunhão e membros de congregações, durante este mês dedicado à vocação na Igreja do Brasil. Não perca, é neste domingo às oito da noite. Eu espero por você. Até lá. Em agosto, a Canção Nova completa 27 anos de atuação em Sergipe. Durante esse tempo, muitas foram as mudanças e avanços conquistados para a evangelização do povo sergipano por meio da missão em Aracaju. Há 27 anos, iniciava um novo tempo em Sergipe e para a Canção Nova, fruto da providência divina, ousadia e fé do padre Jonas Abib. O missionário cristiano Assunção foi um dos primeiros a chegar por aqui. Foi um momento de desafio, porque a gente precisava pagar essa geradora todos os meses, mas ao mesmo tempo, de grande graça divina, porque era a porta que possibilitaria para que o Evangelho pudesse alcançar os lares em todo o Brasil. Além dos grandes eventos de evangelização, a TV Canção Nova também faz parte dessa história. Avanços tecnológicos e a ampliação da programação local são algumas das mudanças que ao longo do tempo ganharam destaques. Hoje, onde nós temos não só os estúdios da TV e toda a parte de televisão, mas também toda a missão da Canção Nova em Aracaju, agradecendo a Deus por todo esse crescimento. A televisão foi a providência, foi Deus que tinha no seu projeto e permitiu. A gente foi um instrumento muito frágil e Deus usa a fragilidade para que seja a glória dele a manifestar-se. Um carisma que quer levar a palavra de Deus aos jovens e ao universo digital, o universo dos grandes meios de comunicação. E assim seguimos, com fé, na certeza de que a providência nos dará um futuro ainda mais promissor. Para que cada vez mais pessoas conheçam Jesus Cristo através da Canção Nova. Aqueles de Sergipe e do Brasil inteiro que ainda não conhecem Jesus Cristo ou que ainda não conhecem a Canção Nova, que possam conhecê-la. Parabéns a todos os missionários da TV Canção Nova Aracaju, né? Olha, toda a vida cristã é chamada a ser guiada pelo Espírito Santo, não uma parte dela. Igualmente, todos os vínculos humanos fundamentais se colocam sob a novidade do Espírito. Vínculos com Deus, com os irmãos, com a natureza e consigo mesmo. Então, procure viver bem a espiritualidade cristã. Nós estamos com 73% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas em agosto, que tem mais 5 dias úteis para terminar. Acesse clube.cancionnova.com, faça lá sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação.cancionnova.com E obrigado por seu comprometimento. Na penúltima semana de agosto, a igreja recorda com o carinho das vocações religiosas. Olha, nesta reportagem vamos conhecer a história de religiosos que vieram ao Brasil para uma experiência missionária. Brasil, celeiro de vocações, terra fértil de adeptos ao chamado de Deus. A experiência missionária por aqui alcança religiosos além fronteira, como o Isaac, irmão salesiano de Dom Bosco, nascido no Chile. Encontrar-me com Deus foi uma novidade, porque primeiro conheci a Dom Bosco. Me recordo de entrar em um colégio salesiano e ver a imagem de Dom Bosco. Primeiro o conheci, como pessoa, como sacerdote, como cristão. E pouco a pouco me dei conta que essa pessoa comum, como qualquer outro, percebia um Deus profundo que lhe chamava a fazer algo mais. Atualmente, Isaac estuda comunicação e sons em uma faculdade de Córdoba, na Argentina, e veio realizar uma imersão na Canção Nova. Nós, salesianos, temos uma instância onde nos pedem e nos convidam a nos profissionalizarmos, uma profissão que nos ajude na missão. Estou surpreendido, muito surpreendido para o bem, em saber que nossa família salesiana se aperfeiçoa no âmbito da missão e que são muito profissionais no trabalho que fazem. A irmã Olga veio do Timor-Leste, pequeno país asiático, para estudar em Lorena, no interior paulista. Um exemplo de coragem em desbravar o campo de educação em prol do reino de Deus. A minha mensagem para os jovens é não ter medo. Tem que ter essa coragem para, como se diz, para responder ao chamado do Senhor, porque o Papa João Paulo II falou para os jovens, tem que abrir as portas. Fazer a vontade de Deus é colocar em prática a educação para a santidade, amor aos desígnios do Senhor e ao povo confiado no servir. Então, essa presença de São João Bosco, a presença de Santa Maria Domingas Mazzarello, a presença de Maria Santíssima, ela é muito viva. Então, quando nós carregamos o nosso crucifixo, que tem ali o FMA, é com essa intencionalidade, é com essa força que nós seguimos como monumentos vivos de gratidão de São João Bosco à Maria Auxiliadora. Assista em instantes, a partir de oito horas, a transmissão da Santa Missa presidida pelo padre Adriano Zandoná, que abre o acampamento, libertação da mente ansiosa. Boa noite e abençoado o fim de semana a você e sua família. Bom acampamento, boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você. Boa noite e abençoado. Boa noite e abençoado.